de várias melodias, às vezes temas folclóricos ou temas comuns que as pessoas cantavam e que foi colocada nessa sequência, às vezes a letra é mudada em função da história que o compositor quer passar e a gente está a seguir agora com El Fuego, que também é uma alegoria ele compara o fogo ao pecado então assim, corram pecadores e vamos todos buscar água para apagar esse fogo esse modo do pecado então a música inteira é essa busca por essa água e ele tem dois trechos em latim, no final da primeira parte e no final da última parte que diz justamente que aquele que der essa água beber terá a purificação para a vida eterna e aí Música 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 Música